Oi gente, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é a Vick, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Galera, vídeo de hoje, a partida do século, ok? Bluelock 11 vs Sub-11 Japão, Bluelock, cara, pessoal, do Teus. Acho que vai ser a primeira vez que eu reajo a esse canal. Eu tô reagindo vários sons aí, né? Vários lançamentos, tô aproveitando pra reagir, né? E... Foi muito falado isso aqui. E eu acho que... Ahn... É que antes de eu postar esse, eu vou postar do PJ, que eu gravei um 7, um 8 ou 7 em 1 do PJ, de tipo, personagens assim, só de Bluelock, né? Eu fui pegando e fui gravando pra postar. E... É... Em alguns personagens desses, é citado sobre essa... Esse... Essa batalha, ó. Esse... Essa partida, né? Que é Bluelock vs a Seleção Sub-20 do Japão. Então, antes de eu postar esse vídeo, eu vou postar do PJ. Vou tentar postar um dia antes do PJ e no dia seguinte aí do... Esse aqui. Então, é isso. Vocês entenderam, né? Então, deixa o like, se inscreve. Tamo junto, vamos ver. Tudo um hype, mano, pra ver como foi. Ai, eu acho que eu vou soltar bastante, cara. Play, bora, bora te trocar. Este vídeo pode causar epilepsia e convulsões em pessoas fotossensíveis pelo fato de possuir vários efeitos. Se você sofre com algum desses problemas, não assiste. Eu não acho que nenhum de vocês tem um tempo pra se preocupar Porque suas carreiras no futebol restam prestes a ser destruídas Entretanto, houve uma mudança de planos Um desafio, ou o Bluelock deve ser seu vivo Em três semanas o próximo estágio, então será Uma partida que o futuro do Bluelock moldará Vocês jogarão contra a seleção Sub-20 do Japão E no nível que vocês estão agora Vocês podem acabar com a seleção O Japão Preciso mostrar o meu valor Pra poder ser de doar Tenho que me destacar Apenas um nó A chance é o que você terá É a hora de testar Como em campo vocês podem diferenciar O time escalado vocês ganharão Esses são os onze que vão entrar na seleção do Japão O jovens talentos Mas ele que mudar essa era será O Bluelock Estou ficando empolgado É isso vai ser louco Você é o goleiro, essa é minha prioridade É isso Bravo Aquele toshidon Antes que marque em algum lugar Acabaremos com vocês E quanto tempo eu vou conseguir jogar Não preciso focar em mim Preciso mergulhar nesse lutar Tá levou-se o porquê, seu idiota Nossa, o ataque consiste de mim No nag no i Se temos que marcar Esse é o esquema superado Esse bolo do Bluelock Avança Disparo, recebo a bola E se tem algum problema com isso Direita, esquerda, por cima, por baixo Fita, dupla É só mais rápido Pera que eu já passei Vou tirando em quilô No fio de drible Passa em direto, toque por cima Eu já previ esse texto, repitei Me diga se me sabe É camisãozinho do Bluelock Que os atacantes são como ladrões E os zagueiros policiais Polícia aqui nessa partida Eu não vou deixar Nenhum de vocês aqui o gol roubar Eu vou aniquilar Não cedo espaço pra jogar E você é o que? Eu nunca te guardar E aí vem o meu dono Contra o quarteto e o muralha de ferro O Bluelock não pode se mover Que foda O que ele vai fazer Não pode O que você sai Eita Agora entende Ele quer a estrela do jogo Somos só os filhos da semana Ninguém tá olhando pra nós Não se deixe levar Você só deve pra melhorar Porque hoje vou transformar A alegria e a angústia Eu dei três chances Mas você não marcou Pra que serve um atacante que não marca gol Está claro o que eu devo fazer Para que possamos vencer Vou usar de tudo que eu tenho Pra não vir transceder Não sinta nada Passando o rei zigue-zai Eu passo por baixo Muito obrigado A combinação é de se vejar Chances de marcar Vou me separar Vamos pro gol que eu vou driblar O passe pro rei Então vou mostrar que aqui do meu irmão Eu posso ganhar Que foda, mano Recebi, pode ver Vamos avançar Chutando direto pro gol Não te permitirei marcar Ei Nagy Eu já vi Agora é com você Não dá pra dominar Então vou girar Enfim vou marcar Mano, que foda que vai ser O tag Agora é empata o jogo É perceptível que Você também quer marcar Me diga se é ruim É claro que não Assim no jogo eu também passo no frente da fora O jogo recomece Porque tá me encarando Em seu irmão de merda Nem mesmo me deu oi Então vou jogar pra te ultrapassar Bem idiota, você pode tentar Pedei Me play passei É perceptível que não pode me superar Posso localizar o passe Seu com o ataque eu interminei Não existem putos frecos Que merda Então eu criei Já te passei Te monta o triblei O Ecos devemos passar Está perto Mas nem canta o ninja Recebi e devo avançar É admirável o seu objetivo Mas não pese em isso Nessa lateral Não para de correr Avança até o fundo Passa lá na área Sempre vejo Toto Maquibo e Lock Deve vencer Lindo Mas interceptei Que ironia Bola parada no meu pé Subestimei o bulan Seu egoísmo É aquilo que queria Eu te triblei Eu avancei Não disse não ia passar Dentro da área Vou ajudar É claro que eu vou marcar Nos 40 minutos Uma torpeada O clube é que assume a liderança Com gol de torte Finalmente sem sentir a pressão Idiota Não pensei que esse é o último tempo Que temos Só o que resta Começando a jogada Passando e grimbando Não podem nos acompanhar Precisamos de atenção na jogada Podemos empatar Um passe na hora Chute na trave Cês não vão marcar Eu que recebi de ó Um passe direto E talvez se marca Saco demais Essa que era a sua jogada Irmão cês quer só que estou dentro do canto Seu meta não posso deixar se juntar O relógio para O juiz apito O que virá agora Conseguir desse jogo Monstruos se enfrentam É o que os jogaram Enfrenta porra O que eu vou alouquecer São do Japão O campo todo tranquilo E eu tô cedo a gritar Vindo da partida O que será que você Eu tô arrepiada Bate no Caramba, e aí, hein Esse homem é tão lindo Meu que homem lindo Tchau 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 Parou vai entrar, não é? Tchau Tchau Falou Tchau Ai meu Deus Caralho 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 Ele é muito brabo, velho Não é possível O que acaba de acontecer O número 13 Ele marca um golaço Aí vem a dopamina Ele já estava na hora É o momento da mudança Em busca dessa vitória É feita a alteração Se tem algum problema Atacante, então lamina O que lhe resta no momento É apenas essa frustração Agora daremos erígio A tática do nosso treinamento E Yuri aumenta Nas suas possibilidades Com entrosamento Eu me preciso Não julgue a capacidade Pois da minha especialidade Não sabem nem da metade Reita, boa E se não ganharmos já era O próximo gol a ser feito É o que decidir a partida Não vai passar E olha de merda Te leio premejo O que você vai fazer Mas que droga se bosta Me seguiu Não adianta me ler Você não pode conter E me arrepender Com o passare Sai e faço gol Onde que você vai tampinha Agora o seu dono chegou Enquanto eu estiver aqui Nada vai fazer Pois esse é meu domínio Sai agora do meu caminho Lamento e foco Mas isso não vai ser possível Isso não adianta Contra-ataque Não posso permitir Vigando com precisão Sua jogada se encerra de mim Sua habilidade Seu tiro que me vai de imitação Que admito Você é um pirralho E você é uma infeliz falsificação Droga, não tô explodindo O suficiente aqui Pra marcar Meu nome em jogo Eu tenho que dar mais de mim Esse é meu momento Eu sinto a sensação Em fluxo Mais um gol Isso é incrível De bicicleta de fora da área Não acredito Meu Deus A torcida vai ao delírio Estamos antes de uma lenda Me diga agora Que você tem um plano Nada além disso Eu pensei Agora é com vocês Não me interessa Se o block já venceu E da partida é próxima Não aceitamos perder Tudo correu como imaginado O block não vai desaparecer Não dou a mínima pro meu futuro Ou pro futebol japonês O que importa é esse jogo Não ligo pro que acontecer Então quatro olhos de merda No fim faça a gente vencer Caralho Parou Acho que chegou o seu momento Vai Mano que a vida é muito brava Mano Mano Vamos vencer, aqui é o único caminho para a salvação Um pra cá contra, perder não é opção Se o barão tem cão, é porque o ego confia em nós Já não me importam se ele nos devorar Nosso objetivo maior é marcar Dois Corro do camisa 13, última carta do Blue e Lord Camisa 11 tá livre agora, pode parar de alguma forma Sai da frente, eu tô castando e sai Não é possível roubando o próprio companheiro que esse cara É um caso em caldo, eu consigo prever o teu movimento Puxo caralho de foda E teu dentro do campo vou te devorar O caso é do barulho, jogo mudou, a ação de defesa desfez O meu dribbp fica impossível alcançar Meu pessoal alcançado, eu não vou me deter Não me vejo a passeio, não tenho tempo pra te Não é comer poeira, não é páreo pra mim Minha genialidade permite a destreza do chute perfeito, é seu fim Que loucura, eu não imaginava que isso fosse, fosse Meu corpo se moveu por instituto, eu quero aprecer Eu já avisei quanto eu estiver aqui, não vou marcar Tente super a Bula, eu sou de uma muralha Então que vocês sejam a esperança dessa geração Então me mostrem de tudo que vocês são capaz Deixar passar, vou te atrasar Nós que faremos o gol Shinto não vou permitir você marcar E aproveitar o ataque chegou Não caiu da tese na mesma jogada Que droga o bossinha já não foi meu plano Mas mudarei meu combo agora A escuridão é o meu brilho Parece que vocês precisam de um armãozinho Então eu irei ajudar Dá-me ver feito carasso Tô tomo em Zag, hora perfeita pra marcar Não esperava por isso Então você é o coração O talento que tem aí Não se compara a minha visão Você é um jogador, mas é inocente Não adianta achar que está pensando a frente Se o núcleo estável não pode chutar Gente, a gente não vai superar Isso continua, então olha a surpresa Terão atenção devido à realeza Se a parte de hoje Zag não se esqueça Sua luz é a minha presa O gulaço ele marca, né Eu reagindo só do AnyHap Que ele marca Eita, pô Vou aqui Derrotarei Toshisai O momento chegou em fim Mostrarei pro mundo inteiro que essa história é sobre mim Já faz um tempo que o jogo está sentado em cima do Zag e eu Não posso permitir que ele se destaque e se sobressalha no fim O clima que se do jogo aproxima Me tornarei a estrela principal Esse é o momento que mudará nossas vidas O lugar que venderá no final Eu tô sentindo Sou idiota, não podei me ler nem me acompanhar Deixando a habilidade, risando Então jogarei a sério Em campo Isso muda de novo agora Só eu pra ser a sua última peça Até que refusar da nossa vitória Não percebi que isso já não me interessa É foguizante O que fazer aqui? Pode ser fio por onde vocês vão passar O momento da minha glória chegou Não aceito mais em sua sombra ficar Mas que merda o que é você? Não tem que passar Mas que alguém vá ou não vai me parar Deve meu perfeito especialidade contra mim Só pra desmarcar Sou superior do que todos aqui Não precisa estar aqui Não precisa estar aqui Eu entendi o que você disse pra mim Já é muito tarde pra ti Eu vou te soltar e aniquilar quem se encontra na meia frente Muito bem, hincha me mostre agora o quanto é eficiente Esse meu rito eu conheço, mas falta apoiar Não vou deixar passar 50 é a chance de impedir Ele ainda conseguiu chutar Irmão, vou dar irmão agora É você que eu devo embarcar Será sempre a minha sombra No fim eu vou te superar Gol? Caralho, mano Ô, muco! É mais um gol É a virada Só sobrou um tempo da área E saqueou de camisa onze Ele vai E ele faz a alegria de todo mundo Mano! Foda, tá? Foda, tá? Mano, que som incrível Cara, parabéns pra todo mundo A edição ficou impecável Ficou sensacional, véi Galerinha aqui, ó Legenda, designer Todo mundo, mano Todo mundo que participou aqui A galera que Letra Teos Dark Vozes O Teos O Dark O Flash HMZ O Crono Olha A Gabriza Ninja O Storm O Dracon Keita Hirovich Kaeli Vig Kaizinha HMZ Vinsmoke Cross Nialz Rzinha Azurazate Enfim, gente, parabéns pra todo mundo Vocês mandaram muito bem, cara Eu fiquei apaixonada Sabe? Veio uma emoção tão grande assim pra mim Como se eu tivesse assim Assistindo anime, cara Tipo Eu vi Eu tava prestando atenção aqui Que tem, mano Eu vou reagir, mano Aqui é o Blue Lock vs o Japão Sub-20 Depois que eu vi isso aqui Eu vou assistir essa partida Eu vou assistir Tem uma hora Uma hora Uma hora e seis Do canal Taigo Mano, eu vou assistir Depois desse som aqui Me hypou tanto Que, meu Deus Tá impecável Tá incrível Cara, tá perfeito Você não tem noção Tá incrível demais Então, cara, tá sensacional Eu fiquei apaixonada Mano, conseguiu me deixar Com uma emoção tão grande Que eu fiquei tipo Cara, sabe? E ali Tipo Todo mundo Mano, que loucura Tem uns nomes que eu vou confessar Pra vocês Que tem uns nomes que eu já ouvi E tem outros que eu não conheço Então, me confundi um pouco Mas eu vou tá assistindo aqui Né? Esse Taigo Que o Taigo postou, né? Que é o... Mano, chegou de recomendação Apareceu de recomendação Então, eu vou assistir porque Eu preciso ver isso aqui, cara Mano, eu preciso ver Eu preciso assistir, cara Mas esse som me hypou tanto De uma forma Quando apareceu o Blue Lock Só o pôster na Crunchyroll Eu fiquei no hype Eu falei Mano, eu tenho que assistir esse anime Eu tenho que assistir esse anime Eu fiquei falando, né? Ai que... Né? A Rose lá, a patroinha lá Da... Da Twitch Que ela tem que estar patrocinando as coisas lá Pra mim ver É... Uma das pessoas que mais patrocina pra mim Ela patrocinou os episódios E cara, eu não me decepcionei Tipo, o hype que eu tava Sabe? A empolgação Só aumentou Cara, ficou impecável Sensacional, mano Esse som ficou incrível Todo mundo que participou Ficou impecável Cara, mandaram muito bem Mandaram muito bem, cara Me deixou muito bem Vocês não tem noção Tá impecável Mais recomendações do canal aqui Do Tails Se vocês quiserem que eu traga Deixa aqui nos comentários, ok? Eu espero que vocês tenham gostado Até a próxima Tchau Tchau